Não importa onde você mora, no campo ou na cidade, são as origens que moldam nossos valores. E diante de tantos novos desafios, estamos descobrindo uma forma diferente de trabalhar, de viver e de se divertir. Descobrir as riquezas que estão à nossa volta, valorizar os parceiros, curtir as maravilhas da natureza. É preciso força, capacidade e espírito de aventura. Mas o caminho para chegar lá nem sempre é fácil. Chegou a hora de redefinirmos o que é liberdade. É preciso ser único. Nova S10 E71. Feita para toda aventura.